Vamos começar um show daqui em cinco minutos, vou mostrar pra vocês o camarim, deixa eu fazer a minha voz, esquentando a voz. Tá esquentando a voz. Esse é só eu gritando assim, faz que eu sou maluco. Ela tá fazendo abdominais, ai, tá podendo. De qualquer forma, camarim, vamos mostrar, dê-me. Isso? Sim, vamos tentar, eu vou ver. Qual é isso? O que é isso? O que é isso? Número de março? Tá vendo? É um cartão. Esse é o povo que levanta a cortina, baixa a cortina, que faz os bafos. Essa é a cortina que levanta. Levanta sozinha, gato. Sozinha não, alguém aporta o botão. A cortina levanta. Enfim, a gente vai entrar no palco daqui cinco minutos. Ai, nem passei maquiagem, nem fiz o cabelo, acordei e vim correndo. Anyway, eu vou gravar o show pra vocês verem. Dá, irmã Dovini? Verde. E E Tchau.